Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Camap está construindo um novo barracão para armazenamento de amendoim. Vereador esteve no complexo acompanhando as obras. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Vereadora agradece por melhorias na educação, mas cobra mais atenção no atendimento da população em unidades de saúde. Termina nesta quinta-feira as inscrições para cursos gratuitos de culinária oferecidos pela Prefeitura. Estas notícias você vai conferir a partir de agora no TV Câmara Informa. Música A Camap está construindo um novo barracão para armazenamento de amendoim. O vereador pastor Eliezer esteve no complexo conhecendo e acompanhando as obras. A reportagem é de Glaucio Tolentino e as imagens de Jonathan Barbosa. O vereador e segundo secretário da mesa diretora, pastor Eliezer de Carvalho, acompanhou uma vistoria nas obras do novo barracão para armazenamento de grãos da Camap, cooperativa agrícola mista da Alta Paulista. O vereador foi acompanhado pelo prefeito Caio Awoc, pelo presidente da Camap, Edson Schiavon, além do secretário de Agricultura, Anderson Luiz. Nós estamos acompanhando aqui, juntamente com o prefeito Caio, juntamente também com o secretário de Agricultura, Anderson Luiz, e juntamente, é claro, com o presidente da Camap agora, o Edson Schiavon, essa nova gestão, e recebemos um convite dele para vir aqui conhecer a estrutura, o que tem sido feito. Tivemos uma reunião anterior lá na sede, na administração, e ficamos realmente admirados do que o Edson apresentou para nós, dos números, do crescimento, em um ano e meio que ele está à frente da presidência, aquilo que já aconteceu e que está acontecendo, e realmente nós estamos admirados de ver esse barracão que está sendo feito aqui para um milhão de sacas, fora outros empreendimentos que já foram feitos aqui. Então, a gente fica contente, quero parabenizar o Edson Schiavon pela gestão excelente que ele está tendo, juntamente com a equipe qualificada, e é isso que precisa, porque nós sabemos que isso traz o desenvolvimento, o homem do campo, a agricultura, ela cresce quando tem pessoas que realmente têm uma visão, a exportação que está acontecendo agora, está crescendo a exportação da Cabap cada vez mais, então a gente fica contente, fica feliz, porque é a nossa cidade. O Complexo Agroindustrial da Cabap tem uma área de oito alqueires, com estrutura para recebimento de produção de amendoim. A Cabap recebe no Complexo 35 mil toneladas de amendoim em cada safra. Com a construção desse novo barracão, a expectativa é que aumente a capacidade de armazenamento de amendoim em cada safra. Nós temos aqui um barracão em construção, uma estrutura para armazenar o amendoim dos produtores da Camap, produtores de Itupã e região, nós utilizávamos estrutura externa e estruturas não adequadas para armazenamento do amendoim. Aqui nós estamos construindo uma estrutura que atende todos os critérios da legislação vigente no país para armazenagem de produtos alimentícios. Estamos aqui acompanhando mais essa construção aqui no Complexo da Camap, estamos acompanhando aqui o secador que eles estão fazendo, aqui também esse barracão de estoque e armazenagem para um milhão de sacas de amendoim. Então a gente vê a potência que Itupã vem se tornando dia após dia, com várias empresas do ramo, do segmento, trabalhando na questão dos grãos. Então mais uma vez fica aqui o nosso empenho, a nossa dedicação e com certeza a gente quer parabenizar a Camap, ao Edson Esquiavon, a toda a diretoria, ao conselho pela importante obra que está sendo investida aqui. Nós podemos ver a proporção, vocês podem acompanhar nas imagens, a proporção do que está sendo construído aqui. Estamos visitando a Camap, a gente sabe que a cooperativa agrícola mista da Alta Paulista tem uma tradição de longos anos na cidade de Itupã e a convite do presidente Edson Esquiavon, que é também presidente da CERT e por onde ele passa ele tem feito uma gestão inovadora, com muitos investimentos e mudado a realidade desta cooperativa. Então eu quero parabenizar o Edson Esquiavon, nós estamos aí acompanhando algumas obras, dentre elas esse barracão que vai poder armazenar um milhão de sacas de amendoim, ou seja, é uma quantidade extremamente expressiva, ainda mais pelo caminho que Itupã tem tomado como o maior produtor do Brasil de amendoim. Itupã, ano após ano, tem batido recordes de exportação e é lógico que isso se deve a vários empreendedores, empresários, em especial ao agronegócio da nossa cidade. Então viemos aqui, não só para se colocar à disposição, enquanto Prefeitura, Secretaria de Agricultura, junto com a Câmara Municipal, o vereador Pastor Eliezer presente, e parabenizar o trabalho do Edson Esquiavon junto com toda a sua diretoria por esse belíssimo trabalho. Vamos conferir agora o Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Itupã. A vereadora professora Cris Vicente está solicitando ao prefeito que encaminhe a Câmara a projeto de lei que crie o Conselho Municipal da Diversidade Sexual e de Gênero. A parlamentar destaca que vários estados e municípios já reconheceram a necessidade de fortalecer a democracia, ampliando os espaços consultivos, deliberativos e de fiscalização de políticas públicas direcionadas a toda a diversidade sexual e de gênero. O vereador Isael Veloso Tutu está solicitando ao prefeito que viabilize estudos para que alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental possam realizar atividades educativas, esportivas e culturais, levando crianças a cinemas, parques, zoológicos ou visitas que estimulem a atividade psicomotora, ampliação do repertório motor e socialização. O vereador destaca que além de uma atividade recreativa, a visita a cinemas, parques e zoológicos irão ajudar no desenvolvimento das crianças, ajudando a ampliar o seu conhecimento cultural, formação psicomotora e uma maior adaptação, segurança e autonomia. E nós vamos ver depois do intervalo. Vereadora agradece por melhorias na educação, mas cobra mais atenção no atendimento da população em hospital e unidades de saúde. E terminam nesta quinta-feira as inscrições para cursos gratuitos de culinária oferecidos pela Prefeitura. Nós voltamos já! Legenda Adriana Zanotto